Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacar Jogo de cera com o ganso era mar Mas eu gostei do final quando caíram no fubá Ensaiando o vocal quen, 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 quen Quen, 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 quen Quen, 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 quen A voz do pato